Salvar, é o que diz o Senhor. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. O Senhor não está encolhida para que não possa salvar, é o que diz o Senhor. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo aquele que nele crer tem a vida eterna.